Vem forte 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 Diverei pra ti Hoje eu sei que Hoje eu sei que O melhor pra mim Te adorarei Diverei pra ti Foi Deus que me fez O melhor pra ti Diverei pra ti Diverei pra ti Hoje eu sei que É o melhor pra mim O melhor pra ti Todo mundo bem bonito O melhor pra ti O melhor pra ti Mais palmas e forte pra Jesus